A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Nesta oportunidade vamos falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. E eu quero ler como texto-chave para esta oportunidade o Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 11, onde diz, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muito bem, nesta oportunidade identificaremos quem são os pastores infiéis no livro do profeta Ezequiel. Trataremos sobre ovelhas e pastores à luz do Novo Testamento. Então, quem são os pastores no livro do profeta Ezequiel? Observamos o seguinte, Ezequiel capítulo 34, versículo 2, que os pastores no contexto desse texto, referem-se a certas pessoas. Mas antes, vejamos o que diz o texto. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, do versículo 1 ao 5, se refere aos governantes, ou seja, refere-se às autoridades de Israel. Essa designação, pastores, era geralmente usado no Antigo Oriente Médio para designar reis, os profetas e os sacerdotes. Ao invés de cuidar do rebanho, os líderes de Israel ficavam ricos exercendo seu poder. Muito bem, as ovelhas de Deus no livro de Ezequiel. Ao falar de ovelhas ou minhas ovelhas, o Senhor estava se referindo à nação de Israel. Em diversos textos bíblicos, encontramos referências metafóricas do povo de Deus como ovelhas. E aí podemos citar Salmos 23, Isaías 53, versículo 6, e também Ezequiel, capítulo 34, versículos 2, 6 e 8. Moisés considerava Israel um rebanho. E essa também era a visão de Jeremias no capítulo 13. E de Zacarias, no seu capítulo 10, Jesus falou das ovelhas perdidas da casa de Israel, lá em Mateus capítulo 10, versículo 6, e capítulo 15, versículo 24. Nessa oportunidade, veremos agora os pastores infiéis de Israel. Vejamos agora algumas características dos pastores infiéis. Em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 10, percebemos algumas características dos pastores infiéis de Israel. Primeiro, apacentavam a si mesmo. Dois, eles comiam a gordura e vestiam-se de lã. Outra característica, não fortaleciam as fracas, não curavam as doentes, não enfaixavam as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscavam as perdidas, dominavam sobre elas com força e tirania. Era a responsabilidade deles cuidar do povo, protegê-lo, providenciar para que suas necessidades fossem supridas. Os líderes, egoístas, do reino de Judá, havia explorado o povo e abusado dele, pois pensavam somente em si mesmos. Sempre que os líderes tomam do povo, sem dar-lhe nada em troca, trata-se de um ato de exploração. Os verdadeiros líderes, porém, não exploram o seu povo, mas se sacrificam por ele. Os líderes não apenas exploravam as ovelhas, como também abusavam delas, ao negligenciar suas necessidades. E aqui, eu destaco que Deus é contra os falsos pastores. O eterno, o Criador, o Altíssimo Deus, considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não o poupavam, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores, como vemos em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 8 ao 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo, o Senhor Deus inspirou o apóstolo Paulo, a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral, ao jovem obreiro que este retivesse firme a fiel palavra, que é, conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. É isso que diz Tito, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. As ovelhas e os pastores no Novo Testamento. As ovelhas do Novo Testamento, observem o seguinte, Jesus descreveu a si mesmo como o bom pastor. Ele falou dizendo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. A figura de rebanho também passou a ser usada com referência à igreja. Isso podemos notar em Atos, capítulo 20, versículo 29, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Por isso, as igrejas até hoje têm os seus pastores. Jesus é o bom pastor. Encansado em sua tarefa, Cristo como bom pastor conduz as suas ovelhas. E Ele assim o faz, por conhecê-las. O Senhor guia e conduz as suas ovelhas mediante o seu próprio exemplo. O pastoreio de Jesus é feito com amor, pois Ele trata as suas ovelhas com ternura e mansidão. Tal pastor tem o reconhecimento das suas ovelhas, pois da sua vida por elas. O conceito de pastor no Novo Testamento. Em Efésios 4, versículo 11, o termo pastor no Novo Testamento, nesse texto que cito, tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra do nosso Deus. obrigações do pastor no Novo Testamento, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. O texto diz o seguinte, que pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganâncias, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então, nesse texto que cito, de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, nós temos as obrigações do pastor no Novo Testamento. Agora nós vamos observar as obrigações das ovelhas. Nós acabamos de ver em Pedro, 1 Pedro, as obrigações, os deveres dos pastores, mas eu quero citar duas obrigações das ovelhas. Primeiro, honrar os pastores. Segundo, obedecer os seus pastores. Lembrai-vos os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E falando sobre a obediência ainda, em Hebreus 13, no seu capítulo 3, versículo 17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, temos aí duas obrigações das ovelhas, honrar seus pastores e obedecer a sua liderança. E existem hoje em dia alguns tipos de ovelhas. Por exemplo, existe a ovelha perdida, existe a ovelha desgarrada, a ovelha quebrada, a ovelha doente, a ovelha gorda, a ovelha forte. A ovelha gorda fala daquela ovelha que se acha autossuficiente que o Senhor nos ajude a depender de sua misericórdia, de sua graça e dos seus santos ensinamentos. Então, nós tratamos aqui sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Revista Digital Cristão Alerta. Nela você encontrará auxílios para as lições da Escola Bíblica Dominical e estudos teológicos. Peça agora a nossa revista digital. Por favor, veja agora o link fixado nos comentários deste vídeo e adquira a nossa revista digital. na descrição do vídeo. Legenda Adriana Zanotto